Três dicas para você reprogramar a sua mente com relação ao dinheiro e a ideia de receber dinheiro, de criar dinheiro com total facilidade. Primeiro, observe qual é a sua reação, seu pensamento e seu sentimento quando as pessoas estão falando sobre dinheiro, quando elas estão dizendo que o dinheiro é bom e que elas gostam de receber dinheiro, ou então, quando você vai fazer uma afirmação positiva, por exemplo, eu sou um imã para receber dinheiro inesperado. O que você sente? O que você pensa? Aí estão as crenças, que podem ser crenças fortalecedoras ou crenças limitadoras. Dois, vou te ensinar agora um ritual para você ir programando a sua mente para aceitar com naturalidade a ideia de ter dinheiro e dinheiro em grande quantidade. Você vai escolher um horário onde ninguém vai te interromper, vai estar tranquila, tranquilo, o mais feliz possível que você conseguir estar. Você vai fechar os seus olhos e vai fazer isso por dois minutos. Você vai visualizar notas de dinheiro vindo até você, caindo sobre você, ou você recebendo pagamentos inesperados. Pessoas chegando e trazendo dinheiro para você de forma inesperada. E depois, durante dois minutos, você vai repetir esse mantra que eu vou te falar agora. O dinheiro flui para mim facilmente e constantemente. Você pausa o vídeo e escreve para você lembrar direitinho. Agora, por um minuto, você vai fazer a finalização, que é o agradecimento por algo que você já tem, por uma quantia de dinheiro que você recebe todos os meses. Pode ser o seu pagamento, uma doação, um dinheiro que você tenha recebido de forma inesperada. Pode ser algo que você também adquiriu com o seu dinheiro, sua casa, seu trabalho, ou até mesmo um presente inesperado. Terceiro passo, você vai conectar a ideia de que dinheiro faz parte da sua vida. Então, transforme as suas rotinas do dia a dia em momentos onde você vai criar espelhamento do dinheiro na sua vida. Então, quando você pagar alguma coisa que você tem que pagar, você vai dizer assim, quitado e honrado, possuo dinheiro 70 vezes 7, gratidão, universo. Então, durante todo o dia, você vai associando, você vai se alimentar, você vai agradecer. Agradecer pela oportunidade do dinheiro que você teve na sua mão para comprar esse alimento. Ou então, a energia que você utiliza no seu dia a dia, como por exemplo, a energia que vem da água. Um fluxo abundante. Imagine que quando você está tomando o seu banho, a água que cai do chuveiro também está ajudando você a reprogramar a sua mente. Limpando, tirando todas essas ideias, esses pensamentos, essas energias de bloqueio que estão relacionadas às crenças limitantes. Então, você vai dizer assim, que essa água abençoada está limpando a sua mente, o seu inconsciente de todo e qualquer bloqueio, facilitando a sua reprogramação mental. E aí, você pode também espalhar papeizinhos, post-its pela sua casa, dizendo, Eu tenho prosperidade, eu sou próspera, próspero. O dinheiro chega para mim com total facilidade e alegria. Todos os dias eu recebo dinheiro. Todos os dias estou movimentando dinheiro. E você pode fazer isso em frente ao espelho. Você pode fazer isso quando você estiver abrindo a sua carteira. Por isso, é importante deixar dinheiro, notas de dinheiro dentro da sua carteira. Então, para você se conectar com a energia do dinheiro e manifestar essa energia na sua vida, você precisa ter constância e intenção. Constância nas técnicas que eu ensino e intenção. Realmente, aceitar que o dinheiro faz parte da sua vida, da nossa vida, e que ele é importante e que você gosta do dinheiro, sim! Isso é muito importante. Faça esse exercício, nem que seja... Eu te ensinei aqui com cinco minutos. Então, os cinco minutos podem transformar a sua energia financeira. Baixar as barreiras. Reprogramar a sua mente para que você se abra. Abra um campo vibracional para o fluxo da abundância e do dinheiro estar na sua vida. Gostou? Então, já escreve nos comentários. Eu mereço! E já compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você adora e que você sabe que ela também vai amar receber esse vídeo. Gratidão! Abraço de luz! E aí